Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje são 24 de fevereiro de 2021, hoje é quarta-feira, um bom dia para vocês. Na descrição do vídeo, link para esta matéria. Vamos lá? Deputado apresenta a notícia crime na PGR contra ONG, que fez campanha com Bolsonaro no... Se inscreve aí, aperte sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike na descrição do vídeo. Tem chave Pix e conta bancária, seja um Pix Brasil Notícias, dê uma forcinha para o nosso canal e nos ajude. Se você ainda não assistiu, assista o último link na descrição e ajude o canal se você achar que vale a pena, beleza? Domingo agora, dia 28, às 21h da nossa live política. E todos os colaboradores do canal têm o seu nome na descrição do vídeo e uma vez por dia os seus nomes são citados no finalzinho do vídeo, de um dos nossos vídeos, tá bom? Vamos lá? A imagem do presidente Jair Bolsonaro nu em campanha da ONG Repórteres Sem Fronteiras. Olha só, gente, o nome da ONG. Vou ler de novo aqui, ó. A imagem do presidente Jair Bolsonaro nu em campanha da ONG Repórteres Sem Fronteiras. Ou seja, já mostra que essa ONG de repórteres não é imparcial. Mas continuando. Contra a desinformação pode estar com os dias contados. Olha só, hein? É uma ONG de repórteres que o papel dela é trabalhar contra a desinformação. O que ela faz? Ela pega a foto do presidente da república, pelado, e coloca e faz campanha com ela. Aí eu pergunto pra você, uma ONG que, segundo o título, diz que é contra a desinformação, faz um papel desse. Dá pra você acreditar numa ONG dessa? O deputado federal Ottoni de Paula, PSC do Rio de Janeiro, apresentou nesta terça-feira, 23, uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República, PGR, solicitando a instauração de um inquérito para apurar o crime. De injúria contra o presidente. Com o argumento de que a peça ferre a honra de Bolsonaro, o parlamentar pede a imediata retirada da imagem da campanha. Bom, olha só, gente. Com a esloga A Verdade Nua, a propaganda vinculada pela ONG traz uma fotomontagem do presidente sem roupa, coberta somente por uma placa que informa o número de mortes causadas pela Covid-19 e o número de casos confirmados da doença no Brasil. Presta atenção. A ONG, que é contra a desinformação, faz uma campanha colocando o presidente nu, coloca uma placa, provavelmente, né, pra não mostrar o tamanho do negócio, que acho que eles devem olhar e falar assim, ih, rapaz, não vamos mostrar não, porque até nisso o homem, né, vamos colocar uma plaquinha aqui, né. Aí coloca a plaquinha mostrando a quantidade de pessoas mortas e a quantidade de pessoas infectadas. Que foram infectadas, né. A minha pergunta é, nessa campanha tem por acaso a quantidade de pessoas curadas também? Não. Não tem. Mas a ONG é contra a desinformação. O objetivo, segundo a organização, é criticar o método do governo de disseminar desinformação sobre a pandemia da Covid-19. Ora, presta atenção, gente. Eles querem criticar o método de desinformação do governo, mas eles já estão praticando uma desinformação ao atribuírem ao presidente. Por quê? Por acaso foi o presidente Bolsonaro quem desviou milhões de reais, só no Nordeste, 300 milhões de reais, no consórcio Nordeste, e ninguém nunca viu os respiradores? Foi o presidente da República que, por acaso, no Pará, comprou mais de 150 equipamentos quebrados que não funcionavam, outros que não eram para o uso da Covid-19? Foi o presidente Bolsonaro, por acaso, que comprou em Pernambuco equipamento testado no focinho de porco? Foi por acaso, gente? Foi o presidente da República, em São Paulo, que disse, por acaso, que aviões já estavam quase pousando no aeroporto do... Não, peraí. Eu comi... Lá no aeroporto... Eu não tô lembrado se foi em Cumbicas ou foi no... Ih, me esqueci o nome do outro. Rapaz, eu morava do lado. Como é que... Guarulhos, lembrei. No de Guarulhos. Foi o presidente Bolsonaro? Foi, 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 foi. Foi o presidente Bolsonaro que pegou 15 milhões de reais e investiu no negócio lá de um menino de 19 anos que depois, ó, picou a mula no Rio de Janeiro e ninguém viu nem a cor do dinheiro nem a cor do equipamento? Foi o presidente Bolsonaro, por acaso, que montou hospitais para tudo quanto foi lá de superfaturado, que não serviram para nada, com poucos dias desmontou os mesmos hospitais? Foi? É estranho, né, gente? A ONG que luta contra a desinformação, praticando a desinformação. Essa campanha é uma completa falta de respeito, expõe o presidente ao vexame e de ser associado a desinformação e as consequências trágicas da pandemia. Logo, ele que tem agido prontamente em todas as frentes de combate ao novo coronavírus. Essa imagem deve ser retirada do ar e os responsáveis responder pelo crime de injúria, defende a Tony de Paula. Tá aqui a matéria, gente. É inacreditável, gente. Agora, eu falei, baseado em que isso aqui, quando eu resolvi entrar? Em cima, gente, daquela ação que o próprio Alexandre de Moraes acabou levando o Daniel Silveira pra cadeia. Porque aquilo dali, gente, apesar de ter sido uma rasgação da Constituição, é óbvio, mas abriu precedentes pra outras ações que imperavam por aí, ações, que eu falo, não é judiciais, não, ações de atos relacionados a muitas ONGs. Cara, é uma falta de respeito. Como é que uma ONG desrespeita o presidente máximo, o presidente máximo, vamos dizer assim, a autoridade máxima, pronto, de um país? A ONG tá aqui no país, mas ela desrespeita a autoridade máxima. Fala pra mim. Eu fico me perguntando, aonde é que estavam essas ONGs quando o Lula roubava bilhões de reais do povo brasileiro? Onde é que eles estavam quando o Lula construiu estádios de futebol Brasil afora em lugares que só tiveram duas partidas de futebol e o negócio custou milhões de reais? São considerados hoje os estádios elefante branco, né? O pessoal chama de elefante branco, que é raridade se vê, mas eles estão lá. Dinheiro que poderia ter ido pra saúde. Você vê como essa ONG é, né, gente? Agora, o presidente desembolsou 20 bilhões de reais, foi um dos primeiros a investir na vacina, apesar do João Dória tentar e fazer de tudo pra dar ideia que foi ele, mas foi o presidente Bolsonaro. O cara que tem socorrido os estados e municípios após o STF ter dado autonomia aos governadores pra fazerem o que quiserem com o povo do jeito que entenderem. E aí fecharam cidades, lockdown pra todo lado, fecha comércio. A minha pergunta é, por que que esses governadores, se são tão bonzinhos, não socorreram o povo? Por que que foi o presidente Bolsonaro quem teve que socorrer o povo? Você vê que engraçado, gente, como é que são as coisas? A desinformação tá na própria campanha. Primeiro o desrespeito e a desinformação da ONG que se diz contra a desinformação. Você vê. O auxílio emergencial, foi o governo estadual que deu aos seus moradores? Não. Foi o governo municipal que deu aos seus munícipes? Não. Foi o governo federal. O estado e o município causaram a crise, mas quem socorreu foi o presidente. Agora, a parte mais interessante dessa história. Você sabia que estados e municípios fecharam o caixa esse ano de 2020 com o dobro do valor do que tinha em 2019? Vocês não sabiam, né? Você vê que interessante? Os caras tão pedindo prorrogação de dívidas de estados e municípios com a União. Mas por alguma razão estranha, na qual a gente não entende, porque eles dizem que não tem dinheiro. Mas os estados e municípios este ano, o Tesouro, junto com a União, informou que eles fecharam o 2020 com o dobro do que tinham em 2019. Estranho. Enquanto o governo federal aumenta a dívida para socorrer esses mesmos estados e municípios. Eu pergunto para você. Tem, gente, ou não tem um esquema por trás disso daí? Tem. 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 E essas ONGs estão ajudando. Então, parabéns ao Otônio de Paula. Já estava mais do que na hora, gente. Pelo menos um lado bom é essa questão do Daniel Silveira estar trazendo. Está dando liberdade para se entrar contra essa turma que usou a imunidade, usou a tal do direito do raio que o parta para causar todo tipo de ataques ao atual governo. Se nós vivêssemos num governo ditador, como a esquerda tanto prega, uma ONG como essa não ia para a justiça, não, gente. Se isso aqui fosse em Cuba, se fosse o Fidel Castro peladão de barba e tudo em cima e embaixo, né? Se fosse na China, principalmente na China ou na Coreia do Norte, que são modelos de democracia para o PT, para o PSOL e outros e outros, você sabe como é que eles iam resolver esse problema da ONG? Fuzilados. Para você ver como é que é. Se fosse na nossa vizinha Venezuela, imagina se fosse Maduro, com as coisas tudo quase caindo de podre já. Como é que ia ser? Imagina. Você acha que nesses governos democráticos, onde a democracia impera, como diz a esquerda, será que você acha que teria uma ONG dessa fazendo isso? Pensa. Canal Brasil Notícias. Na descrição do vídeo, gente, tem chave pique. Que seja um Pix Brasil Notícias nos ajude. Dê aquela forcinha para o canal, para que a gente possa permanecer aqui trabalhando, firme e forte com vocês aqui. Vamos lá? Colaboradores de fevereiro, nosso querido amigo Antônio Zanella. Muito obrigado, Antônio. Obrigado pelo carinho. Está sempre nas nossas lives ali. Agradeço o apoio. Se você ainda não é colaborador, ajuda o canal. Dá uma forcinha para a gente, gente. Quem não assistiu ainda, o último link na descrição, assiste. O canal foi desmonetizado. A gente precisa da força de vocês para a gente continuar. Vocês viram que esses últimos dias eu dei até uma diminuída. Por quê? Porque eu estou tendo que trabalhar em outras coisas para poder fechar o final do mês. Mas eu nunca deixo vocês aqui sem nada. Eu sempre... Ontem eu cheguei, já comecei um pouquinho tarde também, por causa do horário que eu cheguei em casa. Enfim, mas fui ali, trouxe ali uns 7, 8 vídeos mais ou menos para informar vocês. Porque eu gosto do que eu faço, gente. Eu sei que tem muita gente que fica esperando aí os nossos vídeos. Então, agradeço as pessoas que têm nos ajudado. Eu sei que tem muitas pessoas que querem e não podem, mas eu agradeço por você estar assistindo o vídeo e que também está colaborando com a gente, tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com o dedo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. E o seu nome pode estar aparecendo no próximo vídeo, hein? Cuidado aí. Vamos embora.